Durante o dia, aquela correria. Quando anoitece, história e tradição no centro da cidade. O centro também é um espaço de cultura, não é? Felizmente muita galera da periferia não tem como chegar aqui porque é centro e é cara a passagem, mas assim, sempre tem espaço para todo mundo. Aqui tem muita coisa boa, o Bulgari tocou aqui, carne doce, uma galera que está tocando fora, tocando em Peixe Pau Grande. Tem muita banda boa, o Merfuso. Os bares e restaurantes atraem o goianiense. Aqui é um lugar que você sai de serviço e vem para cá de vestir. Você anima, você esquece o estresse do serviço, você aproveita aqui. O mercado popular da rua 74 foi inaugurado em 1952 e até hoje é atração de destaque na cidade. O pessoal aqui está animado, viu? Essas meninas aqui, tem muita animação aqui nessa mesa, hein? É muito bom aqui, a 74 é perfeita. É um ambiente muito familiar, é um ambiente perfeito para as pessoas vim com família. Já trouxe várias vezes a minha filha e não teve problema, é ótimo. Depois do trabalho, o happy house, muito divertido. Quem frequenta a noite da região central gosta da tradição. Essa pizzaria aqui no centro da cidade tem 52 anos já, que está aqui no mesmo lugar. São mais de cinco décadas de muita tradição, né, Cássia? Tem muita gente que conta histórias que os pais namoraram aqui, se casaram, hoje trazem os netos. É muito legal. Final de semana é mais cheio, mas tem o meio de semana também que as pessoas vêm, vão ao teatro e vêm para cá depois. É uma tradição muito, muito longa. O seu Batista vem aqui desde a inauguração, em 1966. Morinho já está aí. Então, quando eu venho aqui em Goiânia, sempre eu venho aqui, me uma pizza. As ruas do centro ficam cheias de gente bonita, curtindo a noite goiana. Depois do trabalho, nada como relaxar ao som de música boa. Música 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 Música